Eu não posso fazer exame, mas eu não espetava o que eu tinha aí quando eu recebi o exame, que eu fiquei em desespero, porque eu não acreditava que eu era portador do vírus. Eu achava que eu ia morrer e tudo, que minha vida tinha acabado. Para muitos, mostrar o rosto e assumir que é HIV positivo ainda é um grande tabu, porque a sociedade ainda exclui essas pessoas. As pessoas ainda têm aquela ideia equivocada de que o portador do HIV é magrinho, careca, é frágil. A AIDS não tem cara, a AIDS não tem cor, a AIDS não tem credo, a AIDS hoje está em todos os lugares. Mas ao contrário, tem também muitos que incluem. Os meus amigos, caralho, não vou achar normal, me aconselharam. A doença, que foi a mais temida dos anos 80, hoje já não amedronta mais, o que não deveria acontecer. Afinal, só no ano passado, foram diagnosticados só no Distrito Federal, mais de 600 pacientes portadores do vírus HIV. Desses, 319 chegaram a ter a AIDS. A doença vem só aumentando com os jovens, principalmente entre 15 e 29 anos. Só em 2016, foram quase mil casos. E sabe por que isso está acontecendo? Por conta daquela coisinha básica, a prevenção. Acho que uma das coisas que a gente se coloca como desafio nos próximos anos é desenvolver estratégias em que o jovem seja mais participante das ações educativas e das ações de prevenção, que ele participe mais, que ele não seja somente paciente da informação. E para isso, a gente tem que cada vez mais trabalhar no processo de educação, principalmente na promoção da saúde sexual e reprodutiva, que é na formação do jovem, antes de ele iniciar a vida sexual, que vai estar determinando a forma como ele cuida ou não da sua saúde. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento e um portador do HIV pode levar uma vida normal. Se todas as pessoas que possuírem o vírus estiverem sob tratamento e o tratamento adequado, elas vão estar com uma carga viral tão baixa que vai ser muito difícil elas adoecerem em função do HIV, como também será muito difícil transmitir o vírus para outra pessoa. Então o tratamento também é uma das partes fundamentais da prevenção. De qualquer forma, é vida que segue. Com a ajuda dos amigos, você acha que dá para romper essa barreira? Dá, com certeza. Por quê? Porque eles me deram força, coragem para seguir a vida. Mesmo sendo o portador do vírus, a vida não acabava ali.